Conheça o Aibex, o rei das montanhas. O Aibex é conhecido por sua habilidade de escalar terrenos rochosos e íngremes com facilidade, graças às suas pernas fortes e patas adaptadas. Encontrado em regiões montanhosas ao redor do mundo, como os Alpes, os Pirineus, o Himalaya e até mesmo na África, o Aibex prospera em ambientes de alta atitude. Esses animais são herbívoros e se alimentam de uma variedade de plantas encontradas em seu habitat, incluindo gramas, ervas e arbustos. O Aibex possui um casaco espesso para protegê-lo do frio e da neve das montanhas, além de chifres impressionantes que os machos usam durante a época de acasalamento. Devido a sua beleza e comportamento impressionante, o Aibex é uma atração popular para turistas que visitam áreas montanhosas, em busca de aventura e paisagens deslumbrantes. E embora tenha se recuperado de ameaças de extinção no passado, o Aibex ainda enfrenta pressões devido a caça e a perda de habitat. A conservação dessas magníficas criaturas é essencial para manter o equilíbrio do ecossistema montanhoso em todo o mundo.